Olá, eu sou o Roberto Parentoni, sou advogado criminalista, militante há mais de 20 anos. Estamos aqui hoje na Atualidade do Direito, no site da Atualidade do Direito, para comentar uma notícia sobre o crime cometido por prefeito em outro estado. E esse crime, a questão é o seguinte, ele deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça da sua jurisdição ou não? Essa é uma questão que recentemente saiu nos jornais, saiu na imprensa falada, escrita, a televisiva, enfim, o prefeito, ele cometeu um delito fora de sua jurisdição. Ele pode e deve ser julgado na jurisdição do crime que ele cometeu ou ele deve ser julgado na jurisdição de que aonde ele é prefeito? É uma questão que se nós formos analisarmos a questão da competência em matéria penal, na questão da competência, para nós, seres comuns, nós, seres que não somos prefeitos, nem governadores, enfim, nós que não somos autoridades, a competência de um crime é no local onde ele é cometido. Agora, pergunto uma questão, e essa questão, por que o prefeito, na questão dessa notícia, ele vai ser julgado não no local do crime que ele cometeu, e sim no local de onde ele é prefeito? É uma questão que, para nós, do mundo jurídico, eu que estou aí na estrada há pouco mais de 21 anos, na militância, dentro da advocacia criminal, a gente vê certos detalhes, certas leis, certas competências, enfim, de que o povo, de que o nós, o cidadão comum, não entende, o nosso cliente, o eu, eu, não entendo. Por que o prefeito deve ser julgado na comarca dele, na cidade que ele é prefeito, no estado que ele é prefeito, e não da onde ele cometeu o delito? É uma questão para que a gente, fora do mundo acadêmico, do mundo teórico, para que a gente discuta. E essa discussão, nada mais plausível, é que na autoridade do direito. Essa discussão que vê, que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo, é um Estado Democrático de Direito. E esse Estado Democrático de Direito tem que passar, sim, por reformas, reformas e reformas. Reformas não só acadêmicas, não só aquelas reformas que gritam, vamos mudar o Código Penal, vamos mudar o Código Processo Penal, Vamos sim, mas vamos mudar pontualmente também, nessas questões levantadas por essa notícia. Por que? Por que não ser julgado no crime, aonde, a competência, da onde ele cometeu? Eis aí uma questão que gostaria de compartilhar com você, que está nos vendo agora. Vamos lá, dê a sua opinião no nosso blog, aqui na Autoridade do Direito. Espero por você. Até breve e até mais.